Existe guitarrista raiz e guitarrista Nutella? O que é um guitarrista raiz? Normalmente o pessoal fala que guitarrista raiz é aquele que não liga para equipamento, que não liga para marca, que não liga para o pedal, que não liga para essas coisas. E o guitarrista Nutella é aquele que tem milhares de pedais. Porque eu tenho e tal, chega lá com a sua Fender, com a sua Telecaster, com a sua Liz Paul Gibson, Ultra Mega Vap, não sei o que mais e tal, e chega lá chegando com todos os seus equipamentos, tem os melhores cases, os melhores bags, as melhores marcas, chega lá com palheta personalizada e tal, e não sei o que mais, e pai, quando liga todo aquele aparato assim, aí faz um bend, de qualquer jeito. Enfim, esse é considerado o guitarrista Nutella. E o guitarrista raiz é aquele cara que não tem nada disso e toca pra caramba. Enfim, basicamente é essa a definição que eu achei por aí na internet. Mas não é esse assunto que eu quero falar de verdade sobre essas diferenças. Na verdade eu quero falar sobre o equilíbrio que deve existir entre essas duas questões. Porque quando eu comecei, a primeira guitarra que eu toquei era uma guitarra de uma igreja, que eu fiz parte, é a 2ª Igreja Batista na Cidade Nova 5, ali na WE32. Pra quem é de Ananindeua sabe onde é que é essa rua, né? Pra quem não é, pra quem é de outra parte do Brasil e nunca foi Ananindeua, que é uma cidade que fica ali ao lado de Belém, região metropolitana de Belém, não vai saber do que eu tô falando. Mas enfim, e a guitarra ela não tinha nem marca. Eu lembro que ela era uma cor meio cinza escura, meio metálica, enfim. E uma cor metálica, até que o Redstock era pintado, enfim, a mão do braço. E o guitarrista na época era o Luiz, salvo engano, eu esqueceram o nome dele, Luiz. Ele só tinha de equipamento a guitarra e o cabo, e nada mais, né? E tocava muito bem, ele fazia a base muito bem, ele solava, ele sabia o que ele tava fazendo. Ele não sabia me passar a teoria da coisa, né? Mas eu aprendi muito com ele, foi a minha primeira referência, digamos assim, na parte de tocar efetivamente. Minha primeira referência foi o meu primeiro professor, que foi o Omar, que me ensinou violão, enfim. E, enfim, esse é considerado, digamos, um guitarrista raiz, né? E ali, pra mim, o que mais importava pra mim era, ia muito além do timbre, era a música, né? E isso marcou muito a minha vida, né? E eu percebia que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor, os músicos ou aspirantes a músicos, que enfim, que eu conhecia, estava mais preocupado não com timbre, não com qualidade de som, digamos assim. Claro que estava, enfim, mas não era a nossa realidade. Então a gente se preocupava em tocar os acordes corretamente, em fazer os arranjos, em tirar o solo, em cantar direitinho. Enfim, essa era a nossa preocupação. E eu tô falando de vários músicos ali. Mas a partir dos anos 2010, eu senti uma mudança muito forte nisso daí, né? Enfim, eu fui passando todo esse período usando equipamentos muito simples, né? Eu nunca tive nenhum equipamento caro, nunca, nunca. Assim, caríssimo, aquela coisa exorbitante. Não, nunca tive, né? E aí depois eu fui passar a ter contato com esse pessoal que tinha equipamento caríssimo. E aí que eu tive contato com esse outro lado, que foi muito bom, porque eu aprendi muito sobre timbre, aprendi muito sobre equipamentos, sobre pedais, sobre, enfim, como timbrar melhor a guitarra, como gravar, como tocar ao vivo, enfim. E isso foi muito bom. Porém, a partir dos anos 2010, isso eu tô falando ali entre... Eu aprendi a tocar em 94 e até 98 eu não tinha contato com guitarra, né? Era só violão. Tinha contato com a guitarra da igreja, mas, como eu tô falando, era essa a minha realidade de não ter pedal, não ter pedaleira, enfim. Era um cabeçote só, né? Da Ciclotron ligado em dois PAs bem grandalhões, assim, bem antigão. E era só isso, né? E nada mais. E aí, a partir dos anos 2010, que aí a coisa mudou, o mercado mudou, as pequenas marcas cresceram e os timbres melhoraram, dos pedais e das pedaleiras que eram bem ruins, melhoraram muito. Basta ver a Zoom aí, que tá com excelentes pedais, excelentes pedaleiras, né? A Boss, enfim, outras marcas, Digitec e por aí vai. E as marcas de boutique também, que estão surgindo por aí. Passaram a dar uma qualidade melhor pros seus equipamentos e a um preço muito acessível. Por exemplo, na minha época, eu nunca vi uma Fender na minha frente. Nunca vi uma Gibson na minha frente. Nunca vi uma Gretsch na minha frente. Nunca vi uma Shure na minha frente. Enfim, nunca vi nenhuma marca de guitarra ferradona e tal. Porque a minha realidade, a realidade das lojas de músicas até, era outra, né? Era outra. Até 2000 ali, eu não via quase nada disso daí, né? Aí depois, sim, passei a ver, prestar atenção. Aí eu falei, opa, peraí, mas agora parece que o negócio tá melhorando, tá chegando mais marca, enfim. E eu demorei até tocar a primeira vez numa Fender, né? Demorei anos, né? E foi emprestado ainda. Primeira vez que eu toquei numa Fender americana e tal. Foi emprestado, foi lá na Argentina, do guitarrista Rodrigo, que era um brasileiro que foi estudar lá também. E ele me emprestou porque eu estava sem guitarra. Enfim, a minha guitarra, sei lá, eu não lembro o que foi que aconteceu. Eu sei que eu estava sem guitarra. E aí, o que eu percebo é que hoje em dia as pessoas, no geral, 80, 90% do público da guitarra preza mais pelo equipamento e menos pela música. Então, como eu falei, o pessoal que estava ao meu redor ali no meados dos anos 90, estava preocupado com a música, em criar, em compor, enfim, inventar, em tirar o som. Mas o som, não o timbre, não a preocupação com o equipamento, né? Então, isso pra mim me formou porque eu vejo música quase que como uma entidade divina, né? Porque ela é capaz de alterar o ânimo, o sentimento, a emoção de qualquer pessoa. E esse é o ponto-chave da música. Agora, o que a gente tem que aprender com o guitarrista Nutella, digamos assim? Que é preciso conhecer equipamento. Que é preciso ter contato com esse outro lado, né? E não é errado ter equipamento. Se a pessoa tem um alto poder aquisitivo e pode comprar, não tem problema. Isso daí não tem nada a ver. Agora, a pessoa não tem um alto poder aquisitivo e consegue comprar apenas o essencial, também não tem problema. Eu acho que o ponto de equilíbrio entre esses dois polos, digamos assim, é que tem que a música ser o principal. É aí que tá o segredo, né? Eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho e viver essa mudança de era em que todo mundo tem acesso a equipamento e, porém, a gente tem que ter equilíbrio. Então, em primeiro lugar, buscar a música. E aí, os acessórios, o nome já fala acessórios, né? Vêm apenas pra complementar isso daí. E todo mundo tem música. Eu comecei esse meu projeto com o nome de Guitarra Pra Todos, porque eu acredito que música é pra todos, guitarra é pra todos. É possível, sim, realizar o som de tocar guitarra. Basta ter paciência pra estudar. Aí, sim, depois de ter estudado, ter se dedicado um período ali malhando os dedos e tal, aí, sim, se preocupa mais com equipamento, se preocupa mais com timbre, se preocupa mais com a questão pirotécnica, digamos assim, da guitarra. Essa é a minha opinião. Então, eu espero que tenham gostado. O curso de guitarra completo está com as matrículas abertas, as inscrições estão abertas. O link tá aqui na descrição. Aproveito o Black Friday. Enfim, se tu assistiu esse vídeo depois do Black Friday, aí eu não posso fazer nada, porque esse vídeo vai ficar pra sempre aqui no canal. Mas não tem problema. É um curso que tem 92 módulos atuais, mas tá sempre em constante acréscimo de módulos. E também tem o meu acompanhamento, acompanhamento individual com cada aluno, porque eu atendo todos os meus alunos. Tem mais de 350 aulas, tem PDF, enfim, tem grupo de WhatsApp. E tem a plataforma online com todas as aulas. E a coisa funciona e os resultados aparecem pra aqueles que realmente se dedicam. Porque música não é brincadeira, não. Música é coisa séria. E música é sonho. Música é realização de um desejo muito grande. Então, conta comigo pra realizar o teu sonho. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa o teu comentário. E compartilha também com o povo. E acessa o meu Instagram, meu Facebook e também o meu Twitter. E tem meu e-mail. Tá tudo aqui na descrição. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e muita música pra todos. Terminei de qualquer jeito, mas enfim, não tem problema. Tchau.